Oi Diguim, boa noite, tudo bom? Tô assistindo aqui com a minha mãe Aonde que tem essa foto aí do nude do Carlinhos Maia? Ah, tá na internet, né, meu? O pessoal já espalhou, o grupo de WhatsApp Essas coisas todas aí, tá em tudo que é lugar Olha lá, o Matheus da Fiel, tá vendo? Eu acho que esse é um dos melhores cabelos que o Matheus da Fiel usa, né? Um cabelo bem legal assim Sensual Ele consegue, né, atravessar a fronteira da sensualidade Mas ao mesmo tempo mantendo uma simplicidade Que é muito difícil, né? Porque você fica muito propenso pra arrogância Mas ele consegue esse equilíbrio, né? E isso é ótimo, vai Eu sou filha da puta Eu pedi pra tu pôr aí, pra mulher do Google Ver se tem condição de reproduzir a música Que o cara colocou ali Vai pra puta que pariu, tal Tem um monte de palavrão Achei divertido Aí você me manda um cara pelado Que porra é essa, velho? Floripa tá chegando Tô mandando gente pra Chapecó Joinville Navegantes Os aeroportos Vai ter tudo gente Te esperando pra te pegar de porrada Seu gordo Filha da puta Que porra é essa, caralho? Mandar um cara pelado no meu telefone Vai pro caralho Sem querer, velho Botão de maionese Gostoso Gol Vai Beleza, Diguinho É que a que eu vi aqui no jornal Tava com um emoticon assim, ó No meio Aí a minha mãe é fã, né mãe? Eu gosto da vila, né? Do Instagram, não gosta? Nossa, um beijo, Diguinho Então Pera aí, manda Manda com a mãe dele Que é ver mesmo Manda a reação da sua mãe Eu quero ver a reação dela Manda um áudio com a reação dela Ó, mandamos pra ele, né? Mandamos pra ele Realmente a mãe dele quer ver É fã, né? Da vila do Carlinhos, né? Do Carlinhos Maia Né? Dos vídeos que ele faz lá no Instagram Né? A maior influência do Brasil E teve uma foto vazada, né? Vamos ver qual é a reação da Da mãe dele, né? Ao receber este presente É uma fã No caso do Carlinhos, né? É a fã do Carlinhos, né? É fã do Carlinhos, né? Fã do Carlinhos Que maravilha É... Que beleza Deixa eu ver aqui É... Hum... 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 Bom, ele não respondeu ainda Tá gravando aqui, né? Tá gravando Vamos ver Vamos ver qual vai ser a resposta, né? É... Diguinho do Danilo Você que já viu Puta pintinho, meu É um pinto de merda, meu Pera aí Pera aí, eu vou mostrar aqui pra ela Diguinho Pera aí Ó, mãe Aqui, ó Tá vendo? Tô Aí eu vou ter que clicar Vou ter que clicar Pera aí Pera aí Clicar Vamos ver Do O que que você achou? Pera aí Pera aí Muito esquisito isso daí É montagem? Ai, ai É... Vamos lá Vai É... Ai, meu Deus É montagem? É... Eu também fiquei impressionado A ponto de achar Que era Que era a montagem, né? Fiquei bem Bem impressionado Vamos lá Vai, deixa eu pagar logo Ah, deixa eu subir isso Caralho, velho Que merda Sempre tem alguém Sempre que surge uma polêmica Com pinta Alguma coisa Tem alguém pra pagar Olha O que é que você achou? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E hoje Carlinhos, você foi tema desse programa Devido a sua grande benga Você está em guerra Carlinhos? Qual é que é desse míssel? Bom, mas de qualquer forma você merece Pela espontaneidade e pela beleza do boneco Segue um chupisquinho pra você Vamos lá, vamos seguir ao vivo pra todo o Brasil Esse André é um desgraçado Você fez com muita vontade Fiz não, velho Não fiz não, fiz de boa Até engasgou, hein? Boqueteiro Eu não vou deixar de não ver Surrender me a kiss Let me loose on you Inch by inch The one and only reason Is fun, fun, fun I said, well, baby We've only just begun So don't talk, just kiss We'll be on worlds and sound Don't talk, just kiss Let your tongue fool around Let's fool around Um, vamos lá Mande sua mensagem